Em Mato Grosso, o desmatamento ilegal tem tolerância zero. Os satélites cobrem o estado inteiro e mostram imagens em tempo real. Se detecta desmatamento ilegal, a ação do governo e do Ministério Público Estadual e Federal é imediata. E as multas são pesadas, lançadas diretamente para o CBF ou CNPJ do infrator. Se você desmatar ilegalmente, vai pagar caro. Porque a gente vigia e combate bem de perto. Governo de Mato Grosso.